Vamos apresentar o site primeiro, então, já que... O quanto o som está sendo previdenciado é o que você pode fazer hoje, quando você sair dessa reunião, chegar, quando a sua casa, o órgão público que você trabalha. Dizem várias formas de participação. Uma é você aderir à campanha. O que consiste a campanha? A campanha não são só as peças, são alguns compromissos que a instituição assume, com o programa nacional, de conversar internamente, institucionalmente, sobre esses temas. De maneira a envolver todos os servidores. Então, se você, dentro do seu órgão, conversando dentro da sua casa, quiser já participar, você pode entrar lá no site e falar assim, Olha, nós queremos participar. Nós queremos aderir a essa campanha. Ali vai estar tudo explicado. Tem um guiazinho, tem um formulário bastante simples para você preencher. Essa é a primeira forma. E o legal vai ser a gente perceber a progressão geométrica, que a gente espera que seja, de pessoas e instituições aderindo. Você pode aderir também como pessoa física, como se fosse uma curtida. As informações são muito mais sucintas. Você fala assim, olha, eu, pessoa física, eu estou dentro dessa campanha. Essas atitudes são importantes para quê? Para que mais pessoas venham a conhecer. O seu círculo de amigos venha a conhecer. Seja um problema que é damos e cultivamos também. As outras instituições que orbitam ao redor da sua instituição também vão conhecer. E assim a gente vai fazer o que o programa, a campanha nacional, todos juntos contra a corrupção, seja algo assimilável. Não é assimilável a palavra, mas esteja sob domínio de todo mundo. Que todo mundo entenda isso e esteja convidado, incentivado, querendo falar, eu também quero fazer parte. Não sei quem que é aqui das antigas, tinha uma época que tinha uma rede social que chamava Orkut. Você lembra do Orkut? Isso faz muito tempo. O Luiz não conhece. No Orkut eles tinham uma estratégia bastante interessante. Você convidava a pessoa para participar, diferente das redes sociais hoje que você faz no seu cadastro. Qual que é a lógica daquele projeto? O que eu já era? Era fazer com que você colocasse o seu nome fazendo propaganda para ele. Falar assim, Luiz, acessa, vamos te convidar para participar dessa rede social. O que a gente quer é que você acesse a nossa página, a página do programa, que você adia a campanha, que você como instituição faça esse movimento para que como instituição também participe, mas que você convide outras pessoas, que você incentive o máximo de pessoas possível para estarem junto conosco, fazendo com que esse tema realmente seja discutido e faça a diferença. Vamos assistir o vídeo? É muito comum ouvirmos que a corrupção não tem jeito, que está no DNA do brasileiro, que não se faz obra pública sem topina e que só nos resta aceitar e financiar essa corrupção sem fim. Mas sabemos que o fatalismo não combina com a gente. Natural, quando se trata de um problema que herdamos e cultivamos por mais de 500 anos, não vai ser simples, nem de imediato, nem tarefa para um único super-herói. Mas estamos acostumados a vencer as dificuldades. Temos exemplos suficientes para devolver a esperança, nos impulsionar à luta e levar o Brasil à posição de potência, de liderança para a qual foi destinado. As experiências de superação da corrupção são reais e se sustentam num trité fundamental, a repressão e o cimite e proporcional nos dados causados, o controle e a detecção oportuna dos desigualditos, e a prevenção primária à corrupção. Mas as duas primeiras ações só funcionam se cuidarmos muito bem da terceira, que é a educação, a formação do caráter e da natureza do cidadão. Temos que atuar na prevenção primária à corrupção. Acreditamos que mudanças dependem da formação de cidadãos incapazes de transigir com a corrupção, de pessoas que carregam a essência de cidadania plena e cidadania. Por isso, queremos conhecer as iniciativas, projetos e experiências já implementadas ou não, que tenham sido construídas com o propósito de formar cidadãos resistentes à prática da corrupção e exercer uma cidadania plena e participativa. Acreditamos nisso e que o DNA do brasileiro é, na verdade, o DNA da criatividade, da ruptura e da superação. Ajude-nos a encontrar as ações de cidadania realizadas por pessoas que realmente se importam com o futuro melhor. Centros educacionais, instituições públicas, privadas, academias e qualquer outra atividade que tenha como forma a formação, a educação de qualquer idade, da criança ao idade. Compartilhe conosco essas experiências. Submete o seu projeto ao chamamento público realizado pela ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. Para participar, acesse www.todosjuntoscontracorrupção.gov.br e saiba como você pode colaborar para a construção de um Brasil mais honesto e próspero. Participe também, compartilhando este chamamento e as outras campanhas de prevenção à corrupção. Divulgue a sua rede de contatos, todos juntos contra a corrupção. Luiz, vamos apresentar o site rapidamente e a gente abre para perguntas. E, pessoal, tudo bem? Bom, difícil fazer um vídeo desse, né? Não é tão fácil assim. E, da mesma forma, fazer uma campanha dessa também não. Porque não é só você criar as peças. Você tem que se preocupar com a narrativa da campanha. Como que você vai contar uma história de prevenção primária para o Brasil, né? Então, assim, tudo isso a gente vai construindo juntos. E o site é um instrumento de ligar nós, da coordenação, a vocês, órgãos dos apoiadores. A gente tem, então, o primeiro banner que mostra ali essa ideia da corrupção leva aquilo que é nosso e a nossa peça principal, que a integridade pode prevenir esse mal. A gente tem aí algumas frases básicas sobre a explicação do que é a prevenção primária, etc. É, Jack, pode abaixar um pouquinho. É, para abaixar o banner, o Rafa, por favor. Isso, pode ir para baixo aí do site. Bom, então aí você tem, pode subir um pouco. Você tem os highlights. O que é a prevenção primária e os três pilares do programa nacional. A campanha, que vai, ao longo do tempo, ser reinventada, então ela vai ser constante. O banco de propostas, sim, a gente quer difundir com as práticas de prevenção primária. A gente quer fazer com que pessoas, instituições, também criam do zero essas instituições. Ou o mundo funciona em redes, né? A gente sabe que a gente está a seis graus de separação de qualquer pessoa do mundo. E isso é muito poderoso. Se você for pensar, eu mesmo criei um Excel, uma tabela com mais de 110 parceiros e potenciais apoiadores para a gente falar nesse momento inicial. E, assim, a minha rede não é tão extensa assim. Imagina de vocês, são órgãos públicos, etc. A gente pode fazer muita coisa desse jeito. Então, a banco de propostas é isso. E a rede colaborativa é exatamente isso que eu estava mencionando. Ali, na campanha, você tem um portão escrito que você pode baixar as peças de campanha. Eu já vou entrar nessa aba. Pode baixar, Rafa, por favor. Terminar o front-end para mim. Aqui, a gente tem um fluxo do processo do programa nacional. A gente vai pegar essas propostas, criar esse banco. Esse banco vai ser público, vai ser acessível a todo mundo que quiser replicar. Eu sou prefeito de Pelotas. Eu quero replicar um projeto de prevenção primária na minha cidade. Beleza. No banco de propostas, eu posso ter acesso às informações necessárias a essa replicação. A rede colaborativa que vai apoiar essas propostas. Lembrando que o que o pessoal comentou é arregaçar as mangas. Agora, eu não vou só criar um banco de propostas. Eu vou implementar essas propostas. Eu quero pegar essas propostas que eu vou certificar no ano que vem e a gente tirar elas do papel. Senão, a gente não começa a trabalhar a prevenção primária, propriamente dito. O selo, o pró-intero e, por fim, a rodada de apresentação. A rodada de apresentação é essa rede que a gente falou, que vocês conhecem, que eu conheço, que todo mundo vai contribuir. E pegar essas propostas certificadas e falar assim, como que eu posso apoiar isso? Eu posso apoiar isso só financeiramente? Não necessariamente. Eu sou uma empresa. Eu não preciso só doar o dinheiro para um projeto, ou investir, ou fazer um aporte. Existem N maneiras de eu potencializar aquilo e escalar. Eu faço referência a uma fala da Virgiana de Sena, uma palestra que eu vi uma vez. Ela mostrou a rua que separa a Gávea da favela da Rocinha. E ela falou assim, se você atravessar essa rua, você perde 30 anos de expectativa de vida. E o que acontece? Enquanto essa foto for atual, nós não estamos fazendo o suficiente. E ela é atual, pode ir lá no Google Maps. Então, o que acontece? A gente precisa escalar as propostas. A gente precisa potencializar. Se a gente pensar só em qualidade, sem quantidade, a gente não muda o Brasil, porque o Brasil é imenso. Então, essa rodada de apresentação é isso. É a gente pegar essa rede e falar, como que eu escalo essas propostas do banco de propostas que tem o selo? Vamos lá, Rafa, para baixo. Aqui tem um resumo do nosso sonho e os indicadores. Por que Hong Kong está ali? São 179 países do mundo. Eu acho que vocês fizeram essa pergunta. Por que Hong Kong? Porque, em 1974, Hong Kong era um dos países mais corruptos do mundo. E o que eles fizeram lá? Eles criaram uma agência de combate à corrupção, uma AAC. AAC, perdão. E o que eles fizeram? Nessa agência, eles investigam, eles denunciam, eles julgam, eles fazem todo o processo, etc. E trabalham a educação. E, de 1964 para cá, Hong Kong está em 15º lugar. Olha só, que legal. Não precisou de passar uma geração, não precisou de pessoas morrerem, pessoas nascerem. E a transformação foi possível. Por isso que Hong Kong está ali. Então, pode baixar aí, Rafa. A gente vai melhorar. Esse é o nosso indicador mensurado da política, do programa. E aqui, a parte de protagonismo que eu falei para vocês. Gente, se a gente pudesse marcar um hashtag nas redes sociais, se eu pudesse fazer um upload de uma foto do posto de saúde que eu fui e não fui bem atendido, se eu pudesse fazer um upload de um vídeo gravando um depoimento sobre o porquê que a corrupção atrapalha a minha vida. Bom, o site permite isso. Você vai poder usar a hashtag e você vai estar linkado aqui ao site. E, posteriormente, a gente vai pegar esses vídeos, esses depoimentos, essas fotos e colocar também aí o brasileiro dando a sua contribuição. Por que ele não aguenta mais? Todo mundo aqui está cansado de corrupção, eu imagino. Vamos falar isso. Eu não preciso estar no novo programa para poder falar isso. Inclusive, no meu Facebook, pelo menos na minha timeline, o pessoal fala muito. Escreve textos bem grandes. Então, assim, vamos pegar esses textos e colocar a hashtag para a gente conseguir localizar eles e fazer referência a isso. Como a corrupção atrapalha a sua vida, cidadão? Pode baixar, Rafa. E aí, o Vale Conosco. Aí, se a gente subir lá para o menu, lá em cima, a gente vai ter o que todo site precisa ter. Primeiro, a aba Quem Somos. A gente pode clicar nela, Rafa, por favor? Tá. Isso. Eu estou falando demais. Esqueci o que eles disseram aqui. Bom, basicamente, tem a aba Quem Somos, a aba da campanha, a aba do banco de propostas, a rede colaborativa, uma aba de notícias e a rampete. Na Quem Somos, eu só vou contar essa história. Que isso não é o Estado, perdão, isso não é o governo tentando fazer um programa de prevenção primária. É um programa de Estados e iniciativas voluntárias. Na aba da campanha, a gente vai poder baixar essas peças. Então, façam isso, cheguem em casa, nos seus órgãos, baixem essas peças, colocam no seu newsletter, no seu e-mail, pede para a sua Ascom já difundir e etc. Coloca no seu Facebook, tem também. E aí, o banco de propostas. Manda um e-mail para as pessoas que você conhece, que trabalham com prevenção primária, que trabalham com educação. Eu mesmo conheço 110 instituições que trabalham com isso. Eu vou mandar o e-mail para elas. E aí, depois, a rede colaborativa. Convide os potenciais parceiros que você acha que contribuiriam com essas propostas de diferentes formas. Podem ser agências publicitárias, empresas de médio e grande porte, empresas de pequeno porte, podem ser organizações de terceiro setor. Convide elas para a nossa rede, porque se não formos todos juntos, não adianta. Então, é isso. Agora, vou abrir para as perguntas. Esse é o nosso site. Depois vocês vão poder navegar. Só vou registrar também que esse site está hospedado na Cultura Regional da União. Então, a gente tem um agradecimento especial à CGU por ter hospedado o nosso site. Você. Oi, bom dia, então. É fantástico, adorei. O nosso nome? Ah, sim, desculpe, não me apresentei. Eu sou o Napoleão Chimenez Neto, sou membro auxiliar aqui do CNMP, já sem chegado. E achei fantástico a apresentação, o programa, tudo. E, principalmente, quando o Roriz falou a respeito dos elos. Então, essa questão de trazer a imagem de que a cultura só poderia... Se um elos quebrar, ela poderia se dissolver, eu acho absolutamente fantástico. Não só associação com o próprio DNA, que remédio muito. Adorei a hashtag, embora seja muito grande, não sei se nós nos acostumássemos a falar só as letras iniciais que pudessem, no futuro, trazer esse impacto na utilização. Mas eu tenho uma pergunta, porque... E adorei quando falou que tem muitos filósofos, né, que estiveram juntos trabalhando e construindo isso. Porque, recentemente, eu... Há alguns meses, eu estava falando sobre filosofia brasileira, e tem um plano com o Rondi Silveira, não sei se a senhora, não sei se já ouviu falar, e ele falando sobre esse aspecto da cultura brasileira. Daí, por quê? Por exemplo, o Hong Kong teve sucesso, né? Mas não sei se o que a cultura já teve na mudança e algum aspecto que tenha tido sucesso precedente. Porque ele... É interessante quando ele fala que o brasileiro tem muita essa tentativa do aspecto do meio que vem esse ano, da ruptura. Quando nós nos deparamos com essa situação, né, isso ele remete desde a postura que os índios eram tratados, quando os europeus aqui estiveram, etc. E essa tentativa de sempre ter um momento de ruptura. E, com certeza, nós nos deparamos e estamos, provavelmente, numa situação em que o país está havendo uma série de problemas. E em que medida seria possível realmente se efetivar, né? Daí porque ele fala desse aspecto cultural. Hong Kong mudou. No Brasil, nós conseguiríamos efetivamente essa modificação. ele se trata de um exemplo fantástico, que é, por exemplo, o time de futebol está indo mal. E aí troca um técnico, né? Em vez de investir pesadamente na melhoria da técnica dos jogadores, troca-se o técnico. Então, esse é o foco dessa campanha. Principalmente porque trata da prevenção, né? Da modificação da nossa cultura. Mas em que medida essa modificação da nossa cultura ela pode realmente ser efetivar e que nós conseguiríamos atingir a funilha. De que eu escuto isso, minha avó, dizer quando era pequeno. E eu acho essa frase fantástica. O hábito é uma segunda natureza. Porque agora nós temos ouvido que não se trata de ninguém nasce corruptor, né? Mas, em geral, haveria como se fosse uma natureza que talvez eu tenha encontro para o próprio meu ambiente, que se nasce, etc. Que o hábito seria capaz de mudar a disciplina. Mas, se as senhoras e os senhores, no momento em que desenvolvermos tudo isso, para atingir essa parte primária, essa prevenção, se já houve algum exemplo de sucesso, se ele é parâmetro, e se esses elementos virão compor a campanha que era fantástica. A gente começou, obviamente, primeiro tentando suprir uma lacuna da Convenção de Mérida. Esse tratado internacional, ele prevê que a gente precisa trabalhar nessa ruptura. Como é que a ruptura de qualquer coisa é feita? Você precisa de uma necessidade de ruptura. Senão, você continua sempre no mesmo padrão repetitivo. Por quê? Sair da zona de conforto, seja lá qual for a perspectiva de uma coisa brilhante na frente, exige que você precise de todos os estímulos necessários para fazer essa ruptura. Então, a gente vive na necessidade. E aí a gente foi se espelhar. Conseguiram fazer isso antes? Sim, conseguiram. Tanto que a pesquisa que a gente mostrou aqui foram de três países que trabalharam com o foco maior nesse rompimento da cultura da corrupção. Como que isso foi feito? Através da conscientização. Eu preciso entrar no âmago da pessoa para que ela se entre a corrupção faz tão mal para a vida dela que ela, por uma escolha até utilitária, ela resolva começar a mudar as suas atitudes. Que atitudes são essas? As atitudes do dia a dia, de repetir práticas corruptas que ela vê e ela nunca refletiu sobre aquilo, ela simplesmente repetiu comportamentos. Nós vivemos num ecossistema corrupto. E muitas vezes nós somos conduzidos, inconvidados a quebrar regras. Para a gente não seguir por esse caminho, a gente precisa ter motivos muito bons. E é isso que a gente quer fazer através da campanha de conscientização. Mostrar os malefícios que a corrupção tem na vida de cada um. A pessoa precisa criar uma identidade com aquilo, de aquilo que faz mal para ela. E ela se sentir também protagonista de resolver aquele problema. Através de uma mudança de comportamento e um ativismo de fiscalizar o Estado também. não só ela ser exemplo de uma conduta ética, prova, independente da situação que apareça, porque geralmente as situações não são as mais simples. Eu costumo citar um exemplo nas palestras que eu vou. Palestras grandes, eu chego e falo, olha, eu estava caminhando aqui, um fiscal de trânsito me parou e descobriu que eu estava com a carteira vencida. E eu fiquei naquela situação. Bom, ok, eu posso deixar o carro aí, a minha carteira, eu vou pegar um táxi e vou para o meu compromisso, depois a gente resolve a questão do carro, da carteira, da multa e tudo mais. Só que a gente vive num ecossistema que nem sempre as coisas funcionam como deveriam funcionar. Então ele vira para mim e fala, não, aqui é um pouquinho diferente, a senhora vai ter que ir comigo no depósito, vamos fiscalizar outras questões dentro desse carro, ver quais são os outros problemas. E a senhora não vai poder ir para o seu evento. E aí eu fico naquela situação e logo depois ele me oferece uma solução simples, nada que o cafezinho não resolva. O meu dilema é deixar as pessoas lá me esperando e não aparecer ou pagar os 50 reais, ninguém vai saber, ninguém nunca viu, ninguém vai falar e eu vou lá para o meu evento propagar a ética. Imagina que maravilha. Então a questão é a gente entender que nem sempre os dilemas serão fáceis de serem resolvidos. E independente disso, nós temos que ter motivos suficientes na nossa fibra, do nosso caráter para dizer, eu vou encarar esse problema, eu não vou me alistar aos que cedem, aos que são seduzidos por isso. Então eu perderia o meu evento e não me submeteria a isso. Isso é só um exemplo. Tem que ir no âmago mesmo. Rapidamente, porque eu achei interessantíssima a ponderação. Durante muito tempo eu apenas vi a visão bilateral que nós temos muita fibra para lutar contra isso. E quando eu ouvi ele falar sobre isso, e se trazendo, me tirando o fatalismo do pensamento único, que realmente todos estão contra a corrupção, eu achei interessante porque eu parei para pensar sobre em que nível isso está inserido na cultura do brasileiro. E ele faz esse questionamento. E, óbvio, já que deve ter havido um estudo sobre a melhor ação de atuar junto à nossa sociedade. O diferencial dos países que deram um salto significativo na escalada contra a corrupção foi justamente abordar essa parte da prevenção primária que poucos países exploram como um sistema, de forma estratégica e urbanizada. no próximo ano. Ah, peraí. Luiz, tem a resposta. Não vou me alongar, não. Essa é uma pergunta muito boa, é teórica. Mas vamos lá. Tem várias formas de eu explicar a corrupção. Uma delas é a corrente cultural, com certeza. Teoria culturalista, etc. Mas ela caiu por perto há muito tempo. O que acontece? Para a literatura atual, que vem com base na ética protestante, o espírito capitalismo europeu, que formalizou lá os Estados Unidos, tem uma cultura e valores, e não sei mais o quê, e foi melhor do que aqui, etc. Tentando explicar por que que lá é diferente daqui dessa maneira. Isso caiu por terra. O francês é corrupto, o americano é corrupto, o americano é um grande corrupto. O próprio indicador da transparência internacional é de percepção da corrupção, mas tem o outro indicador, que é dos corruptores, porque existe essa terceira parte, que é o corruptor, e os países desenvolvidos estão sempre no topo, o Brasil está lá embaixo quanto ao corruptor. Então, o que acontece? Não é uma questão cultural. Não é uma questão cultural. É uma questão institucional. E aí o que acontece? O que é cultura? Instituições informais. E aí a gente vai... Por que as nações fracassam? A gente pega um experimento natural. Tem uma cerca que separa o México dos Estados Unidos e uma cidade lá que chama Nogales. E aí a Nogales americana é muito melhor, a Nogales mexicana é muito pior, mas a cultura deles é a mesma, porque quem ocupou ali foi a mesma pessoa. Apesar de um estar no México e um estar nos Estados Unidos, a cultura é muito parecida. Só que as diferenças em termos de indicadores sociais são absurdas. Então, o que são? São instituições. É um problema institucional, não é um problema cultural. E a cultura, elas são instituições informais, que não são formais, não são reescritas. E aí o que acontece? A gente precisa, então, do indivíduo para poder mudar essas instituições informais, passar a se comportar de outra maneira para a gente poder atuar nas instituições formais. Quem legisla? São indivíduos. Então, a gente precisa trabalhar isso sobre a ótica das instituições, do institucionalismo. E o institucionalismo, se você não é estruturalista, eu acredito em um indivíduo, se você não é estruturalista, você sabe que a gente, então, pode se romper com essa cadeia, com a ação individual. Então, a questão cultural já está superada para a literatura. E quanto ao questionamento do filósofo, por que não se investe no time? Se investe, isso é um dos pilares. A gente vai trabalhar com todo o sistema de integridade nacional, o reforço dele, a criação dele, a melhoria dele. Isso tudo não vai deixar de acontecer, mas tem que também pensar no técnico, porque se você tem um cara tomando decisões erradas, não adianta também. É isso aí. Bom dia. Meu nome é Valdir. Eu tenho duas perguntas intermediativas. Eu tenho uma data rápida aqui na edital. Uma delas, com certeza, eu não vou encontrar a resposta aqui. A outra, eu não tenho certeza, eu vou fazer as duas. A primeira é a seguinte, se um projeto apresentado tiver uma peculiaridade que fica o pensamento da forma como o grupo pensou de grupo que vai...